Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Final de semana se aproximando, mas por enquanto nós temos trabalho a fazer, hein? Bom, então vamos lá. Vamos começar então aqui, vou transmitir o livro para vocês. Abram na página 200 e 30, foi onde nós paramos. Vamos lá, página 230. Na página 230, nós vamos ter aí uma revisão de todos os tipos de usina elétrica que nós vimos, né? Vamos ter as vantagens e as desvantagens dela. Na última aula, nós falamos sobre as usinas, né? E falamos sobre a hidrelétrica, termoelétrica, eólica e termo-nuclear. Vamos ver agora as suas vantagens e suas desvantagens. Cada tipo de usina elétrica apresenta vantagens e desvantagens. Veja a seguir algumas delas. A hidrelétrica, vantagens. Não emite gases poluentes na atmosfera terrestre e utiliza a água, que é um recurso natural renovável, ou seja, que se renova no ambiente. Desvantagens. Alagamento de grandes áreas e destruição da fauna e flora do local. Termoelétrica. Pode ser construída em locais próximos às cidades. É uma vantagem. Mas a desvantagem é que a emissão dos gases poluentes na atmosfera terrestre utilizam combustível fóssil, que não é um recurso natural renovável. Lembra, a termoelétrica, ela é feita, ela gera energia através da queima de combustíveis fósseis, tá? Ou seja, não é uma vantagem, né? Agora vamos lá. Eólica, que é a que utiliza o vento, utiliza o ar, que é um recurso natural renovável e não emite gases poluentes na atmosfera. Vantagens. Agora as desvantagens. Poluição sonora pode interferir nas ondas de rádio e de televisão. Termo nuclear, que são aquelas que utilizam... Que utilizam matéria nuclear, né? Utilizam geralmente, como nós vimos aí na página anterior, são usinas que usam... Aqui, ó, usinas de energia terrestre liberada em reações nucleares, né? Utilizam produtos químicos. A tia Chopa lá para que a tia estava procurando. Produtos químicos, né? Nucleares para poder gerar energia. São usinas totalmente perigosas, né? Não emite gases poluentes na atmosfera, é uma vantagem. Porém, olha a desvantagem aí quantas. Produção de resíduos radioativos, risco de acidente radioativo, utiliza material como o urânio, que é um recurso natural não renovável, né? Então, assim, é bastante perigoso. Vamos lá. Número 1. Pedro pegou, da página 131, Pedro pegou seu carrinho de controle remoto para brincar, mas, ao acionar o botão para ligá-lo, percebeu que o brinquedo não funcionava. Então, ele abriu o compartimento de pilhas e verificou que ele estava vazio. Qual é a função das pilhas nesse carrinho de Pedro? As pilhas aí nada mais vão ter do que a função de gerar energia elétrica, que vai fazer com que esse brinquedo funcione, né? B, Pedro foi com seu pai ao supermercado para comprar pilhas novas para o carrinho. Qual cuidado eles devem ter ao comprar as pilhas para que o carrinho funcione corretamente? Bom, quando a gente vai comprar pilha para algum aparelho, a gente precisa primeiro verificar se tem o tamanho correto, né? Se a gente vê que eles têm o tamanho correto, ok. Aí, a gente já pode utilizar ela. Tem que ver se a pilha é palito, que é aquela pilha mais fininha, né? Ou se é a pilha normal, que é a pilha um pouco mais grossinha. De repente, é uma pilha daquelas bem mais grossas. Então, tem que verificar isso aí primeiro. Letra C. Ao colocar as pilhas no carrinho, o que Pedro deve fazer para garantir que o brinquedo funcione? A tia anotou aqui para vocês, olha só. Ele tem que colocar as pilhas na posição correta, porque se elas forem colocadas, gente, de maneira invertida, o carrinho não vai funcionar. Vocês já perceberam que a pilha tem uma parte lisa e tem uma parte que tem tipo um biquinho? Então, aquelas formas, ele tem que ser colocado certas. No controle remoto, no carrinho de Pedro, ou em qualquer outro lugar que necessita de pilhas para que o produto funcione de maneira correta, né? Onde o Pedro deve descartar essas pilhas na letra D? Bom, as pilhas não podem ser descartadas num lixo comum, mas sim levadas até postos de coleta que sejam encaminhados ao fabricante, que é responsável por dar o destino adequado a esses geradores elétricos, em alguns casos reciclá-los. Para quem nunca viu, lá no shopping de Bangu, a gente tem na praça de alimentação, se não me engano, nós temos uma estação lá onde você joga óleo velho, onde você joga material reciclado e pilhas, tá? É um ótimo lugar para que você descarte, sem contar que é uma ótima. Desculpa, mãe, vamos lá no shopping de Bangu para eu descartar minhas pilhas usadas, né? É uma ótima, desculpa por você descartar. E aí você ainda ajuda o meio ambiente. Página 233, a 232 vou deixar para vocês fazerem, tá? Na 233 a gente vai falar sobre bons e maus condutores de energia elétrica. Vamos lá. O pai de Joaquina vai fazer suco de abacaxi. Para isso, ele colocou pedaços de fruta, água e gelo no liquidificador. O que é preciso para que o liquidificador funcione? Energia elétrica, né? Como energia elétrica chega até o aparelho elétrico? Vamos descobrir. Para que o liquidificador ou qualquer outro equipamento elétrico funcione, é preciso conectar seu plugue à tomada. Além disso, é preciso acionar o botão liga e desliga dele. A energia elétrica gerada nas usinas chega até o equipamento elétrico. Isso acontece por meio dos fios condutores nas linhas de transmissão, das linhas de distribuição, ou seja, que são os postos na rua, e do interior das residências. Vamos lá. A gente tem embaixo um esqueminho. A usina elétrica, essa daí é hidrelétrica. Tem a subestação elétrica. Aí depois vai para as linhas de transmissão, que são os postes. De lá, vai para a subestação elétrica, que é distribuída pelos postes que nós temos nas ruas, né? As linhas de distribuição, que são os fios. Aí vai para a instalação elétrica das residências, e aí o equipamento elétrico funciona. 234. Vamos lá. Existem materiais que são bons condutores de energia elétrica. Eles são utilizados para fabricar os fios e conduzem a energia elétrica de um lado até o outro. Por exemplo, em geral, os metais, como o cobre, são bons condutores elétricos. Os materiais que dificultam a passagem de energia, como a borracha e o plástico, são chamados de maus condutores elétricos. Ou seja, olha só. Com os condutores elétricos, nós temos aí metal, cobre, como exemplo. Em maus condutores, borracha e plástico. Acho que vocês já ouviram falar, né? Ah, para mexer em algum lugar com energia elétrica, vou botar um chinelo. Ah, vou conectar os fios aqui. Porque antigamente, quando a gente usava o DVD, a gente conectava ele na televisão e depois tinha que conectar no DVD. Só que, às vezes, ocorria isso aí dar um choque do nada, né? Pela energia elétrica que estava sendo transmitida e tudo mais. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente botava o chinelo. Por quê? O chinelo é feito de plástico, de borracha, né? Então, ele evita que você leve o choque. Olha só que legal. Porque o chinelo é um exemplo de mau condutor de energia elétrica, né? Ele dá uma bloqueada ali. Algumas ferramentas utilizadas em reparos elétricos são feitas de metal devido à resistência desse material. Porém, o material utilizado também é um condutor elétrico. Por esse motivo, o local onde as pessoas seguram a ferramenta é recoberto por um material isolante, como a borracha ou plástico, para evitar choques elétricos. Está vendo? Nós temos aí a chave de fenda, que é um material condutor elétrico. E aí, nós temos a parte onde nós seguramos, né? Que é o material isolante elétrico. Página 235. E aí, as próximas páginas serão as páginas que nós vamos fazer na próxima aula, junto com o nosso ampliando os saberes, que também vai para outra aula. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que a gente falou sobre as nossas usinas, que são a usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica e a termonuclear, tá? Foquem bastante sobre cada uma dessas usinas. Fizemos os exercícios e falamos sobre os bons e maus condutores de energia elétrica. Bom, gente, essa foi a nossa aula de ciências. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Vou deixar aqui o meu beijo para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau! 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 Tchau!